Eu já estou com a minha convidada, como eu já falei para vocês, a Silvia Ribeiro Martins, ela que é presidente da Casa da Paz. Gente, é um projeto tão maravilhoso, tão abençoado, mas sofrido, gente, não é fácil. A Silvia estará falando agora a respeito disso, mas nós temos que falar da promoção também do Aksoba, porque com este Aksoba, por motivo da pandemia, muitas promoções da Casa da Paz pararam, tiveram que parar. Não teve como fazer. Mas agora, gente, vamos dar as mãos e vamos torcer que este Aksoba dê um resultado muito legal para que possamos continuar com o nosso projeto, que é a Casa da Paz, a construção da nova casa. Tudo bem contigo, Silvia? Oi, Tamiris, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com você. Fico feliz em revê-la. E daí, minha amiga, como estão as coisas? Está uma luta, uma luta muito grande, mas está andando. A nossa construção já está numa fase bem adiantada, temos uma parte já fazendo pintura. Nossa, que benção. Então, a benção mesmo, né? Falta muito ainda ser feito, porque a parte externa vai ser muito trabalhosa, por conta do declive do terreno, né? Então, nós vamos ter que ter arquibancada, talude, rampa, e vai ser bem trabalhosa a parte externa. Mas nós pretendemos ocupar pelo menos o primeiro piso ainda agora em fevereiro. Nossa, olha só, gente, que benção, né? E quero também mandar um beijo e um abraço aí para a Fabiola. Ela é da Nova Alto Tintas, que é responsável por... Agora a Silvia vai falar de algo muito interessante. Fabiola, parabéns. E o projeto é Realizando Sonhos. Agora a Silvia vai falar um pouquinho para nós todos por que esse projeto Realizando Sonhos. Nossa, eu estou aqui arrepiada também. É de arrepiar mesmo. A Fabiola, da Nova Alto Tintas, ela realiza esse projeto Realizando Sonhos. É um projeto maravilhoso. Ela congregou um grupo de profissionais pintores, a princípio de Umorama, mas no próximo final de semana vai vir toda a região. Gente, olha só que lindo. Nós teremos pintores de Maringá, Paissandu, Cia Norte, Tapejar e Cruzeiro do Oeste. São dez, é o que coube em dois casos. Isso é um trabalho que ela está fazendo. Ela que está organizando e congregando, ela teve a ideia e eu não teria a audácia de pedir isso, né? Pois ela sugeriu e está realizando esse projeto. E no final de semana passada nós tivemos 15 profissionais. O primeiro piso já estava rebocado, então eles passaram a massa corrida e já lixaram, passaram no sábado, lixaram no domingo a segunda de mão. Só que aconteceu aquela chuva, né, Taimires? Ah, é verdade. E inundou tudo de lama. Foram mais de 10 centímetros de lama no nosso piso novo, branquinho, que já está pronto. Misericórdia. Na segunda-feira foram nove pessoas, a quem eu agradeço de coração, funcionárias, mãe de aluno, aluno. Nós tivemos três adolescentes. É amiga minha lá do outro lado da cidade. Fizeram mutirão para a limpeza. Nós ficamos das 7h30 da manhã ao meio-dia tirando barro lá de dentro. De um piso branco. Misericórdia. Foi muito triste. Então, no domingo, fim da tarde, nós tivemos que parar, né, como tirão da pintura. Mas no próximo final de semana eles vêm novamente. Aí vem esse grupo de Maringá até Cruzeiro. Vai agregar a esses aqui de Humorama. Então, nós estamos esperando mais de 20 pintores trabalhando ao mesmo tempo. Uma delícia. Eu também acho. E eles vão, assim, aonde já está a massa corrida, já vão pintar. Vai ficar pronto. Onde não tem, eles vão passar a massa corrida no sábado. E se Deus der um solzinho para nós, que a previsão é de chuva, no domingo já pinta por dentro e por fora o que estiver pronto. Olha só que benção. Então, eu estou lá pondo pilha no pessoal da alvenaria, a quem eu agradeço também, porque eu estou cutucando eles lá o tempo todo, para terminar o reboco ainda, de hoje para amanhã, para secar para no sábado e domingo, se Deus quiser, ficar pronta a pintura. Vai estar faltando outras coisas que talvez deveriam estar prontas antes, mas como com essa ideia da Fabiola, né? E com essa adesão em massa que ela teve dos pintores, são pintores profissionais, graças a Deus nós pusemos pôr o carro na frente dos bois e já estamos fazendo a pintura. Olha que maravilha, gente, é muito bom. Eu fico feliz, feliz em ouvir tudo isso, porque há anos que nós estamos aí, né? Na luta da nossa Casa da Paz, porque eu sempre falo que se vocês, vocês não conhecem, vocês são de outros estados, até mesmo de outro país, a Casa da Paz é uma casa normal, alugada, e que o dono já pediu já faz uns dois anos. Ela está tendo bastante paciência. Obrigada por ter essa paciência, tá? Eu sempre falo que esta mulher, ela faz milagre, milagres, num espaço tão pequeno como ela tem hoje, pra atender tantas crianças. Ali é aula de música. Música, informática, reforço escolar, artesanato, os lanches. Os lanches. E levamos eles pra fora, pra fazer karatê e natação, em convênio com outras instituições. Que já temos campeões? Temos campeões. Se não fosse a pandemia, nossa aluna estaria no Japão em julho passado. Oh, meu Deus. E agora lá nós vamos ter espaço pra fazer o karatê, a dança, tudo lá mesmo. Tudo, graças a Deus. São 447 metros quadrados de construção. Pra quem está em menos de 100... Verdade, menos de 100 metros fazendo tudo o que eles fazem. Mais de 100 crianças. É inacreditável. Nós fechamos... Mais de 100 crianças. O ano anterior, com 117 crianças. Agora, 2019, nós ainda estávamos em processo de matrícula quando começou a pandemia. Então, chegou no 79 e parou ali. Nós não fizemos novas matrículas porque não tinha como atender, né? Não tem. Atendemos o ano todo online, passando tarefa, WhatsApp, Não pararam. Não, não paramos. Aliás, nós trabalhamos em dobro porque tinha que preparar o material, enviar, depois receber o que eles mandavam, cobrar de quem não mandou, conferir, né? E ter todo esse material ali tabulado, né? Avaliado. Sim, sim. Pra ver quem está participando, quem não está, cobrar. Elas fizeram... As nossas funcionárias fizeram visitas domiciliares e levaram lembrancinhas na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia das Crianças, no Natal. São mais de 50 casas. São, acho que, beira 60 casas. Porque são 117 crianças. Nossa. Né? Tem casa que tem 2, 3, tem casa que tem 1. Então, era assim, dois dias de porta em porta as funcionárias levando as lembranças, as guloseimas, que foi tudo arrecadado na comunidade também. E agora? Este ano? Tudo normal? Aulas? As aulas, aulas, aulas? Então, esse ano, ninguém sabe, né, Tamir? A gente está fazendo os planos de ação 2021 que tem que entregar para a Secretaria de Assistência, para o Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Assistência Social. E a gente está pensando o que vai escrever? Porque se põe tudo online, se Deus quiser, logo isso passa. Se você faz uma programação normal, depois tem que ficar justificando, porque ela não vai acontecer normalmente, vai ter que explicar. Então, a gente está meio sem saber o que fazer. Além da pandemia, essa mudança, né? Até nós conseguimos ajustar todas. Nós vamos ter espaço maravilhoso lá para tudo agora. Tem laboratório de informática, tem biblioteca, tem salas de aula, tem sala multiuso, a sala para as atividades físicas, né? Nós já vamos fazer com assoalho para poder ter a dança, colocar o tatame em cima para ter o karatê, que já é tradicional, e mais o que vier de bom, né? A gente conseguir voluntários aí para yoga, para outros tipos de dança, para balé, para as pequenininhas, é maravilhoso, né? Agora, a dança, yoga, essas coisas, é somente para quem está na casa ou se eu quiser fazer um curso de dança, eu posso? Olha, quando a gente tiver lá instalado tudo bonitinho, eu acredito que até no meio do ano está 100%, nós podemos pensar nisso. A princípio... É uma forma de ganhar um pouquinho, né? É, oferecer cursos, né? A princípio é de 5 a 17 anos. As crianças que participam, aí elas devem estar matriculadas e obrigatoriamente estar na escola. Então até isso vai ficar meio confuso, né? Se não tem aula, eu não sei se as matrículas vão ocorrer normalmente, agora esse mês, se vai ser feita a matrícula e depois ver o que acontece, porque ninguém sabe, né? Mas a princípio é para as nossas crianças. Que ótimo. Gente, vamos falar do Aksoba, senão daqui a pouco termina o nosso bate-papo e eu não falo do Aksoba. Vamos falar do nosso Aksoba. Por favor, fique à vontade, Silvia. Então, voltando a falar da pandemia, nós não pudemos realizar nenhuma grande promoção em 2020, né? Verdade. Então nós fizemos quase todos os meses pequenas promoções com parceria de alguns, algumas empresas, de alguns amigos, Mas tudo coisa pequena, né? Amigos, coisas pequenas. Então nós temos aqui a nossa maravilhosa Elza do Tayô, né? Que é outra pessoa especial. Então nós fizemos uma parceria, ela vai nos... Nós vamos vender os convites do Aksoba e as pessoas vão retirar lá mesmo, no Tayô. Então é o mesmo Aksoba que ela serve lá, maravilhoso. E é uma delícia, porque eu já comi várias vezes o Aksoba que ela faz. Gente, é um espetáculo, saboroso, por favor, hein? Não posso esquecer do meu. É maravilhoso mesmo. É o mesmo preço, o mesmo produto, tudo. Então ela vai estar tirando lá o seu custo e vai estar nos beneficiando com essa renda. E nós vamos estar vendendo, o que a gente conseguir vender revertido 100% para a construção. Vamos falar o valor? R$35,00. R$35,00. É o preço normal dela lá, o Aksoba completo com carne. Com carne. Eu acho que até o Aksoba dela é grande, né? É grande. Dá para duas pessoas que comem bem. Tranquilamente duas pessoas. É, tranquilamente. Gente, é simplesmente delicioso. Se vocês puderem adquirir, por favor, a data. Do dia 15 ao dia 21. De fevereiro. É de fevereiro. De fevereiro. Para que não haja aglomerações, então vai ser uma... daqui, dá uma semana? Não fiz a conta, acho que é 15 e 21, é uma semana. é uma semana, então aí você quer dia 15, eu quero dia 16, né? você vai ter então os dias... Então você pode escolher o dia que você vai. Então é do dia 15 de fevereiro a 21. Exatamente. Então a gente coloca lá na geladeira, lá no espelho do banheiro, qualquer lugar, um lembrete. Do dia 15 a 21 de fevereiro, Aksoba, da Casa da Paz. você estará colaborando com a construção aí, os finalmente da pintura, o acabamento, sempre é tão caro, né? E vai longe às vezes, né? Vai. E de que forma que vai ser então, uma parte vai ser da Casa da Paz? É. Nós vamos levar, ela vai tirar uma parte do custo. Do custo, claro. E o restante vai ser para a Casa da Paz. É. Ela tira parte dos ingredientes. Isso. E para adquirir, pode estar ligando pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde quiser. Pode estar ligando, reservando, a gente passa a deixar, passa lá pegar, já vai pegando com antecedência, porque na semana eu já tenho que passar para eles uma previsão, né? Porque é uma... é uma coisa feita na hora, fresquinho, né? Então, ele tem que ter uma programação e fazer as quantias para que não haja desperdício, né? Então, as pessoas podem estar entrando em contato conosco na Casa da Paz. Temos vários voluntários aí vendendo e daí vai lá no dia, vai lá pegar. É retirado na Casa da Paz, né? No Tayo. No Tayo. No Tayo. Avenida Brasil, não vou lembrar o número agora. Mas é no Tayo mesmo. É, fica lá embaixo, perto dos bancos, né? Exatamente. Na Avenida Brasil. Tem uma pizzaria lá pertinho. Tem. Tem. É quase em frente ali os bancos, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Mas enfim, quer deixar o telefone? O contato, então, para as pessoas, liguem, procurem saber o endereço direitinho, encomendem e deixem o lembrete para você lá, assim, olha, eu vou encomendar tantos, então, para que ajude, que essa ajuda venha para a Casa da Paz. Então, o nosso e-mail, né? Se alguém, vamos começar lá do e-mail. Quanto? casadapaz, arroba hotmail.com, o nosso WhatsApp, 999-760543. Esse é o da Casa da Paz. E pode estar entrando em contato que nós vamos nos entender se você vai passar a pegar, se nós vamos levar até você. É importante que vocês entrem em contato. O convite. Então, sendo com antecedência, dá tempo, né? Para tudo isso. Porque a gente está bem apurado que estamos organizando a mudança, né? Caixas e caixas e caixas e caixas, né? Então, a gente leva, entrega, a pessoa marca um horário, passa a pegar, e para... já com antecedência. Aí, no dia que ela achar por bem, nessa semaninha ali, pode ir qualquer dia. Ótimo. Que Deus abençoe você. Que tudo aconteça a contento, né? Essa promoção. E que as pessoas, né? Comprem o convite aí, o ingressinho do Aksoba. É um Aksoba delicioso, feito por uma pessoa, assim, que... Olha, eu tiro o chapéu, porque é o melhor Aksoba que eu já comi na minha vida. Muito bem feitinho. É feito tudo na hora. É muito gostoso. Sucesso, Silvia. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade que você sempre nos dá. E... Espero estar convidando vocês para a inauguração em breve. Com certeza. E vamos lá, vamos fazer imagem de todos que trabalharam lá, os voluntários, né? Se Deus quiser. Se cuide. E bom trabalho. Obrigada. Um beijo a todos. Bom, agora, nós vamos para o nosso comercial, e na sequência, tem a torta de legumes deliciosa para vocês. Um beijo a todos.